A questão do clima, preste atenção, tá? Nós estamos fazendo ping-pong, daqui a pouco eu respondo a vocês. O clima é o seguinte, o clima sempre teve secas e sempre teve enchentes. Sempre houve degelo e gelo e degelo e gelo. É que existem interesses inteté, internacionais, nisso aí. A riqueza da Amazônia é imensa. E a riqueza da Amazônia não está na agricultura. A Amazônia é pobre para a agricultura. A riqueza da Amazônia está em minerais que você nem imagina que lhe existam. Em fontes de energias infinitas, em rios que correm debaixo do Amazonas, rio dez vezes maior do que o Amazonas, em minerais que o Brasil não pode entrar lá. As reservas controladas pelas ONGs não deixam o Brasil entrar lá. Quem pesquisa a Amazônia, infelizmente, não é o Brasil, é os outros países. Existem até os geogrifos muito mais antigos do que as pirâmides do Egito. Os geogrifos não é estudados pelo Brasil. Aí fica uma dica aí para Genaro, para todo mundo que está no poder, levanta uma equipe de exército. Quem pesquisou a Amazônia foi aquele Roosevelt, mas o presidente da época do Brasil. Isso há um bocado de tempo atrás. Então, a Amazônia não é pesquisada pelo Brasil. O Roosevelt achou lugares onde qualquer detector de metal explode. O detector de metal vai... Adriano, no canal dele aí, que eu assisto Adriano, ele estava mostrando um lugar que é proibido de todo mundo ir. Vai uns caras lá de helicóptero, ninguém sabe quem é esses caras. Que lá tem uns minerais diferentes. Isso o Brasil devia acordar, gente. Mas nós não acordamos, não. A gente acha que eles estão querendo salvar a Mula Sem Cabeça e o Saci Pererê. Vocês que são índios da Amazônia, vocês estão com a bunda em cima da riqueza. E vão ficar morrendo de fome? Hã? Precisando de cesta básica de ONG? Então, essa questão do clima é uma questão que já vem há muito tempo. Por exemplo, na minha cidade, existem comunidades inteiras construídas dentro do Rio. Um dia que chover, a água leva um bocado dessas casas. Aí o pessoal fica, ah, é o fim do mundo. E outra coisa que eu vou dizer para você, tá? A Bíblia diz que se o homem se unir, fará o que quiser. Se o homem se unir, fará o que quiser. Se o homem se unir, fará o que quiser. Se o homem se unir, fará o que quiser. Se o homem se unir, fará o que quiser. Se o homem se unir, cala a boca. Se o homem se unir, fará o que quiser. E hoje nós temos mamá, kiki, nanás, que controla o tempo. Você acorda. Temos máquinas que controlam o tempo. Uá! Ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha. Os anjos falaram para mim. Contra eles, nós não podemos fazer nada. Porque o homem tem o poder do planeta. Nós temos máquinas. Máquinas. Gente! Ei! Tu pensa que a tua tecnologia é o microondazinho que tu tem em casa, é? Temos máquinas que podem carregar bilhões de litros de água em nuvens. Para onde você quiser. Existe um controle do tempo E uma guerra climática Uma guerra climática Calhadinha, calhadinha, calhadinha Pei, pei, um furacão Pei, pei, um relâmpago Pei, pei, um enxete Pei, pei, um terremoto Pei, pei, um enxete Pei, pei, um terremoto Pei, pei, pei Seca, seca, seca Pei, pei, um enxete Pei, pei Ah, meu Deus, os caras estão guerreando assim agora, é? É Os caras estão guerreando assim agora, é? É É, os caras estão guerreando assim agora, é? É, esse cara é doido, é não Como é? Pei, pei, um enxete, pei, pei Outro enxete, pei, pei Um terremoto, pei, pei Uma seca, pei, pei Outra seca, pei, pei Oxi, é um revólver de tempo, é? Você acorda, menino Hein, menino Tu pensa que não está havendo uma guerra que marca? É, que marca? Oxi Hã? O grafeno O grafeno é a maior riqueza do mundo É mais É mais rico do que ouro Nós produzimos 98% de grafeno do mundo Está na Amazônia e lá em Tocantins Lá é Menegilda Olha debaixo da tua casa, é Menegilda É, então é o seguinte O apocalipse será provocado pelo próprio homem Como é? O apocalipse será provocado pelo próprio homem E nós vamos começar amanhã o estudo do apocalipse, tá? Bem, é um dos livros que eu Apesar das pessoas me perguntarem muito E a trabalhar com sonhos Eu nunca gostei muito de escatologia Porque a escatologia não pode dizer Será assim Escatologia Nós dizemos Poderá ser assim Entendeu? É, cuidado Vifarão Com o nome aí Vifarão Mas você foi sabido Você foi sabido É Então A escatologia Diz assim Será assim? Nós julgamos Suponhemos Que será assim Então amanhã Vamos ler dois versículos de apocalipse cada dia Na segunda Na terça Na quarta Explicando, tá? Tomara que Deus nos ilumine bastante, né? Mas já tem um vídeo nosso O apocalipse era provocado pelo próprio homem Quando o homem se une Ele poderá fazer o que ele quer Nós temos máquinas hoje Que derretem um prédio desse Dentro de cinco minutos Que é isso, pastor? Tô da doida, né? Eu tô Eu tô doidinho da cabeça E dos pés também Então Existe uma máquina que eu quero apontar Pra um prédio desse Aí faz O prédio vira pó É Ela é com maquinheca Ele é com maquinheca É, ele é com maquinheca Foi descoberto por Nikola Tesla Já tá Já temos esse poder Tá? É Então Não dignifica a terra O mar Nem as árvores Até que hajamos, sei lá Do seu texto Do seu texto Dos nossos deuses Apocalipse Pastor, vamos descobrir esses mistérios Vamos, Maria Lameirão Então É Existe uma guerra diferente hoje Que não é feita com fuzil Guerra de fuzil já era Olha, fulano Pei, pei, pei Tu, 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 tu Pei, 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 pei Ta, 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 ta Nós estamos brucututos Acha que A guerra terceira, a guerra mundial A gente vai lutar assim, é? Ta, 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 ta Tu, 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 tu Todas essas máquinas que a gente tem Isso é tudo obsoleta Um helicóptero desse Mesmo um de guerra dentro do helicóptero Basta um raiozinho Um helicóptero O helicóptero O helicóptero não tá funcionando não Existe uma máquina Que se ele bater num carro O carro para Acorda, menino Essas máquinas que nós tem É tudo obsoletazinha Já era Já era Ah, o brucutu Ah, o avião Tucano O F5 Mirage Lá vem o Mirage Simirano Lá vem o Mirage Simirano É, o dono da terra Cheio de anel Uh, uh, uh Onde é que tá o Miragezinho? Tá em cima do Brasil Uau, Mirage Lá vai o Mirage Simirano Lá vai o Mirage Cheio de bomba Tchum Aperta um botão O computador Tchum Dá um raiozinho no Mirage O Mirage Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum Uh, uh, uh É, é, meu amigo Tudo que é máquina Máquinas eletromagnéticas Pastor Telas aprendeu realmente com os anjos Sim, aprendeu com os anjos Os anjos ensinaram a eles Tudo é arma de anjo, tá? Então, o cara Vamos dizer O MIG, MIG 200 Armas Rapaz, nós temos um MIG 200 MIG 300 Vamos meter um tiro nele Que, meu amigo Tiro já era, mano Tiro já era É só uma Uma onda eletrozinha Magneticazinha Faz Apaga tudo E o cara no avião Bilhões e milhões de dólares Eita Eita Alô, estão caindo MIG 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 Merdei 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 é o que? Merdei Merdei é socorro Ah, não é merdei não É meidei Ah Merdei 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 Lá vai o avião Búfalo da Baixa da Égua Cheio de tropa Vai atacar A casa de Noca O rei da terra Só está assistindo desenho demais As armas modernas não vai ter balinhas Vai ser aquelas armazinhas que dão um eletromagnetinho na pessoa E as bolas do zó estouram Ai meu Deus, que arma Eu quero uma arma téssica Então São armas novas Armas de DNA Armas de abestelhamento Merdei Gostou, meu farão? Merdei, merdei Avião Búfalo da Baixa da Égua Merdei, merdei Não, é porque eu fico olhando assim São muitas máquinas, né? Eu gosto de desfile Eu não perco no dia 7 de setembro Eu não vou perder, não Ai, eu gosto Adoro 7 de setembro Eu já fui militar, sabia? Fui É Pensei que o senhor estava falando merda Não, é merdei De merdar De socorro No original grego Sânscrito da Baixa da Égua Merdei, merdei Entendeu como é a coisa? Ai Aquelas armas tudinho, meu amigo É tudo obsoleto É tudo obsoleto Vamos botar o maior exército do mundo O maior exército do mundo é da China, né? Ah, tudo bem É muita gente Vamos botar agora a Rússia Aquele Aquele Foguete Destruidor de países Que uma bomba daquela Destrói o país todinho Aquele negócio todinho Inventaram só uma ondazinha Maquinética Que eles também têm, tá? É só fazer assim Lá vem a bomba Agora Agora A bombinha agora Sabe o que é agora? Já jogou a bomba aqui Gurou, já? É Amo o seu jeito De explicar a briba E não entendo Quem está Quem está desligando Não entendi Só não entendo Quem está Desligando É porque Sempre aparece uma pessoa Ai, meu Deus É Mandei Pensei que estava falando merda Não estou falando merda Estou falando merdei Socorro Ah, não É Vamos ver aqui Diz aí Farol de leitura Paulo O avião mais forte do mundo Apagão cibernético Não coloca As 200 anos Olha Preste atenção, tá? Basta uma bombinha Com a sua cidade Vamos dizer Uma cidade que eu fiquei admirada Guimarães Guimarães Fiquei admirada Ponta Grossa Uau Ai, meu Deus E outra Itajaí Itajaí No Rio Grande do Sul Cidade do Fernando Bartolomeu É uma movimentação Meu amigo Uma bombinha Ali em cima Tipo Apaga tudo Tudo, meu irmão E eu vou falar Com minha namorada Que vai estar com as mulheres A mulher A mulher vai dizer Eu não sei onde está Meu marido O zap Não vai funcionar nada Durante anos Anos Antonov Russo é o maior Antonov Russo é o maior Estou falando assim Não é o maior em tamanho Mas o mais potente O avião Mais destruidor que tem O Antonov é um Parece um Um prédio voador Leva tropa Leva tudo Mas o Antonov daquele O cara bota o Bota o O negócio lá em cima O satélite Por isso que a briga vai ser Para derrubar o satélite Antov O Antonov Vum 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 Itajaí, Santa Catarina Tem cidades que eu fiquei A cidade lá de Marlon Xfield O Brasil é muito lindo Uma cidade daquela Se jogar uma bomba Eletromagnética Em cima da cidade Ela para tudo Os carros param Porque os carros Hoje é tudo Ejeção eletrônica Só que não é Ejeção eletrônica É a Hilux antiga Os Toyota antigos Os carros antigos Que é a bomba Mas foi Teve um célebre O carro Apaga tudo Apaga tudo B12 invisível De 6 bilhões de dólares Ai meu Deus Eu já juntei 5 6 bilhões de dólares B12 Então esse B12 Lá vai o B12 O cara só botar Um botãozinho Tudo Joga um raiozinho Nele assim Tipo micro-ondas Ai o cara Que está dentro dele Faz O bichinho Tem que ir na banguela Vamos na banguela Vamos até o posto de gasolina Tenta pegar na banguela Bora, bora Empurra, empurra Então é o seguinte Alguém já falou Que nós sabemos Nós não sabemos Com que armas iremos lutar A terceira guerra mundial Mas sabemos Que a quarta guerra mundial Lutaremos com Paus e pedras Porque iremos retroceder Trezentos, quatrocentos anos atrás Se houver uma guerra Tomara que não haja Né gente Esse negócio de bala De tiro Pei, pei Pupu Pei, pei Pa, pei Pei, pei Pupu Já era Isso é pra gente Que a gente não é assim Dominador do mundo Eu quero um avião no chão É Tem que falar assim Oxi Bota esse avião aí no chão Que eu vou comer a minha uva Hum Só dar um raio nele Hum Deu um raio Bem As armas de raio já existem Tá É porque assim É Nada está comprovado Entendeu Mas armas de raio Elas são fantásticas Fan, fan Fantástica Você acha que as armas Fortes Essas fuzil Esse fuzil que Há 20 anos atrás Eu usei Meu Deus do céu Já era Já era Pode até ser usado Né Agora é arma Eletromagnética Pei, pei Pupu Agora é o seguinte Vamos guerrear a bola Vamos guerrear Vamos Um terremoto em cima de fulano Um maremoto em cima de cicrano Manda uma tempestade em cima de fulano Manda uma guerra Não, um vento forte em cima de cicrano Uma giada para destruir a lavoura Um terremoto para acabar com cicrano Um maremoto para destruir cicrano Uma tempestade para levar de água Uma seca bruta para morrer de sede Carrega essa água para aqui E manda terremoto para ali Aí fico inventando desculpa Dizendo que é por causa de um pum de uma ovelha A ovelha não pode soltar mais pum Porque o pum Consome a camada de ozônio Você tem que chegar na ovelha e fazer Não solte pum Não solte Por incrível que pareça Já foi comprovado cientificamente Que o pum Consrói a camada de ozônio Não solte pum Ó, você já está errando contra a natureza Você acabou de soltar o pum Então Mas se esquecem Que as turbinas dos aviões Eles consomem bilhões de litros de ozônio A cada voo Cada voo que você voa E o avião voa mesmo em cima do ozônio O avião voa entre 10 mil metros E 12 mil metros Meu irmão Meu irmão Eu já voei de avião, saca? Já voei Tenha atenção, senhores passageiros Estamos a 10 mil metros de altura Queimando ozônio com força Tome ozônio Tome ozônio Tome Aí você quer que Eu acredito que soltar um pum Meu pumzinho vai subir Corroer a camada de ozônio E acabar a Amazônia Seu punzeiro Será escondenado Porque soltou um pum E acabou com toda a humanidade É o pum atômico Eita Imagina uma cidade como São Paulo Quantos pum não é soltado por dia Eita que é pum Pum, 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 pum Meu amigo Você não tem o que falar não, é? É porque a turma Assim, eles manobram Os nossos conhecimentos Científicos Da cabeça de nós Entendeu? Imagina só uma cidade como São Paulo 11 milhões de habitantes Soltando pum É pum demais Bote três pum por pessoa Aí dá o que? Dá Trezentos milhões de puns por dia Esse pessoal está estragando A camada de ozônio Está soltando muito o pum Então o que vai fazer, hein? Nós já estamos vivendo isso, pastor Sim Aí vem botar a culpa em você Soltar pum Você é o destruidor Você que come batata com peixe Não é batata da pun, tá? Você está destruindo a camada de ozônio Então você é uma destruidora de ozônio Hum? E os aviões não destrói? Não, não Os aviões com aquelas turbinas Não As maquininhas? Não Bom dia, pastor Usina de pum É tão poderoso que até o peido Dele destrói o planeta todo Eita Você, atenção Ilustríssimo Meretríssimo Esse homem foi acusado Ah, está sendo acusado Acusado de soltar pum Ele está acabando com a camada de ozônio Você chega perto da casa dele Parece um gambá É tanto pum sair pela janela Quando você abre a porta, meu amigo Aquela fumaça de pum Este homem Ele está acabando a camada de ozônio Porque ele está soltando muito pum O que é que o senhor diz? Senhor Meretríssimo Bem Nós temos que ver Essa questão É Esse homem é muito pum E ele está Acabando a nossa camada de ozônio Eu peguei meu avião E vim da Inglaterra para o Brasil Queimando Ozônio O avião com a turbina Com a turbina Duas de um lado Duas do outro E eu vim condenar este pum Pumzeiro brasileiro Porque ele está Ele cortou um pé de mamão Que tinha na casa dele E além disso Solta pum direto Se comprovadamente Cientificamente Esse pum sobe Até a camada de ozônio E lá ele começa a destruir Infinitamente a camada de ozônio E por isso que as terras Estão ficando mais quentes Por causa desse Homem Mata 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 Esse desgraçado punzeiro Poxa Os caras faltando pum Vai mata Mata É Então A ordem do senhor Meretríssimo De Meretriz Que esse punzeiro Seja Morto Na masmorra Se prender ele Ele vai ficar Soltando um pum Lá dentro da prisão Então Tem que eliminar Legal Pois é A questão Desse punzeiro Está proibido A partir de hoje Qualquer ser humano E animal Também A soltar seus punhos Eu decreto Que ninguém Solte pum Para proteger A camada De ozônio Ai ai Eu conheço Um puíco Que desde que entrou No poder Só faz decreto Tome decreto E tomo decreto E tomo decreto Eu decreto Que pode mijar Só pode mijar Até a metade Só três quartos Do mijo Eu decreto Que é cinco horas Da tarde Não É quatro horas Três horas e meia Duas horas e meia Quatro horas e meia Cinco horas e meia Não o cara já fez Tanto decreto Toda semana Três quatro decretos Ele botou um prego Na parede Não Não botou Vai fazer quatro anos Viz Não botou um prego Na parede Meu irmão Nós estamos Salvando a vida Eu decreto Que vai ser de cinco horas Agora decreto Que vai ser de quatro horas Agora decreto Que só vai funcionar Até três horas Até duas horas Agora volta pra cinco horas Eu decreto E decreto E tome decreto Já amanhece o dia Decretando De pijama Em cima da cama Decreto Decreto Que tá decretado Ah Você decretou Que tá decretado Que está decretado Certo Qual é a maior obra Que você fez Eu decreto A obra Além daquela Que eu faço no banheiro Todo dia Que é uma obra Magnífica Eu decreto As coisas Eu decreto Que ninguém Pode desobedecer O meu decreto Ah É mesmo É Viz Maria É Então preste atenção Essas máquinas Já existem E eu A gente fica vendo Ah Hum A Bíblia diz Que haverá terremotos Maremotos Guerras Em vários lugares Ver que bota guerra E maremoto E terremoto Tudo junto Mas não quer dizer Que seja Deus que esteja Provocando o terremoto Se for nós mesmos O que será? Temos um poder De fazer terremotos? As ondas UV Descobertas Por Nikola Tesla Conseguem fazer Um país inteiro Se lascar? As ondas Eletromagnéticas Descobertas Por Nikola 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 Tesla Poderá dissolver Um prédio Em poucos minutos Hum Então Ai ai Acreditar em Deus E sobreviver Né Não peço Que os livres do mundo Que os terrem do mundo Mas que os livres do mal Que Deus nos livre do mal Tá Então esse negócio assim Essa questão do clima Não é Deus não Tá Preste atenção Não é Deus Quando a gente chegar Diante de Deus Você vai saber disso Não é Deus Deus não tem prazer De matar criancinhas Velhos e moças Mas o homem Ele é meio doido Da cabeça Lembre-se Que Herodes Matou duas mil crianças Lembre-se Hiroshima e Nagasaki O cara quando quer Meu amigo Mas Hiroshima e Nagasaki Era cheia de soldados Não Lá É 1% era soldado E o resto Mulheres, crianças e velhos Que legal Quer dizer que a bomba Não foi jogada em cima Dos soldados Não Foi jogada em cima De uma cidade Que não tinha nada 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 a ver Tinha porque era Participar Né Os interesses Eles agem O mundo age Ideologias São criadas Né E essas ideologias Elas Elas Virem Viram leis Depois que elas Viram leis Elas Dominam Tá entendendo Então o que fazer Sobreviver E ser feliz Enquanto viver aqui Agora que Existe uma verdadeira Manopólio Do clima Do tempo Mídia Tudo E máquinas Horríveis Máquinas Armas terríveis Que a gente nem imagina Que tem Nem os próprios soldados Às vezes sabem Que tem essas máquinas Os coitados Vão pro meio da guerra Só jogar um raio Que eles se cagam E se mijam todinho Uma máquina dessa Já foi usada No vento Não Onde tropas Foram encontradas Todas urinadas Cagadas De doida da cabeça Um raizinho Um raio Daqui a pouco A gente vai ter que ir pra guerra Com um capacete de chumbo Entendeu Talvez Nem isso sirva Porque Atinge qualquer parte Do corpo da pessoa Então Que Deus nos dê paz Pode dominar Não tem problema Esse mundo Não é de Jesus Eu não quero esse mundo Jesus falou Eu não vou colocar Remendo novo Em um pano velho Eu farei nova Todas as coisas Eu não quero esse mundo Eu te dou Jesus Eu te dou esse mundo Mas eu não quero Eu acho que a raiva de Satanás Foi essa Que ele ofereceu Esse mundo a Jesus E Jesus disse Eu não quero Não quero essa merda não Porcaria Cheia de morte De desgraça Um querendo fazer E dez querendo desfazer Está entendendo? A verdade se tornando mentira A mentira se tornando verdade Eu não quero esse sistema Jesus falou para o diabo Eu não quero O meu reino não é deste mundo Não é esse sistema aí Então que Deus Enquanto estamos aqui Que Deus nos livre do mal Vai viver tua vida Porque essas coisas Você não domina Não dodó Não domina O que você tem que fazer É O cara chegou para mim E disse Pastor Eu dou carro com ele A gente foi para o centro Ele falou Pastor Eu sou contra Esse domínio Da baixa da égua Eu sou brabo Pastor Aí eu É rapaz Está certo Eita pastor Eita pastor Cadê O que foi O que foi Irmão Eita O que foi O que foi O que foi Olha Ai meu Deus Olha o que Um cometa Olha Uma blitz Sepetran O que foi Irmão Eu estou sem carteira Eles vão me pegar E agora E agora Calma Que se eles perceber Que você está sem carteira Você lascou Ai meu Deus O cara está querendo Reter o domínio mundial E não consegue passar Numa blitz De Sepetran Você está entendendo O que eu estou querendo falar Você vai preocupar Com a sua vida Com a sua empresa Com a sua mulher Com os seus filhos E naquilo que você puder ajudar O Espírito Santo ajuda Mas ou seja Graças a Deus Graças a Deus Os cabos já tinham pego Cinco carros lá Os cabos de moto Balançando a cabeça Tal Vai Passa devagar Passa o via Para dizer que você está Tranquilo Subia 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 Para não notar Aí passou Aí passei Pastor Sim Como é que eu vou fazer Eu não vou permitir Esse governo mundial Rapaz Tu não consegue passar Numa blitz Como é que Não está na mão da gente Não está na mão da gente Tomara que Deus levante Assim Deus sempre levanta É o Espírito Santo Que levanta Então que a gente no mínimo Dê apoio A besta Ou aos doidos Às doidos O que você acha disso que eu falei Diga aí Diga Diga Fale Fale logo Bom dia Ana Maria O que você acha disso que eu falei Ana Maria Sobre Hum Eu quero dizer para você Que sem dúvida Uma das maiores riquezas Do planeta Está Dentro da Amazônia E lá na Antártica Está entendendo E que o Brasil se prepare Porque a ganância é grande Está Que esse papo Esse papo aí Está Proteja Não sei o que lá No sol tipo um Está entendendo É KKK Subia Para dizer que é tranquilo É Subia Abra a camisa Bota a mão Quando vê o soldado Fale Oi Tudo bem Bom dia Soldado Porque se o soldado perceber Que o cara está nervoso Ele Para ele Costa ele Lascou Então Subia 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 É É Merdei Merdei O pessoal gostou Merdei É um código É Que é um código americano Quando a pessoa está em perigo E está tudo cagado Merdei 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 Fala sobre o organismo 46 Ave Maria O organismo 46 Ai meu pai Deus me livre É Vamos falar Interessante Viu Daniel Organismo 46 Eu já falei já Organismo 46 Acho que eu já falei Deixa eu ver aqui Vou botar aqui Organismo 46 Jô 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 D A6 Olha A Amazônia é tão rica Tão rica Agora o Brasil não estuda a Amazônia Eu falei Mas foi numa live É Eu falei Organismo É Organismo 46 Ah Organismo 46 Deixa eu ver aqui Jô 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 Deixa eu ver se eu falei Tá Eu me lembro que eu falei Agora eu falei numa live Eu não botei no título não Organismo 46 Meu amigo É um fenômeno É Não consigo controlar nada na minha vida Tenho medo de muitas coisas Tá vendo Tá vendo Tem que controlar a sua vida Muita calma nesta hora Pastor Jô Me abençoe Felipe E Wanderlei Celina Deus te abençoe Felipe Deus te abençoe Wanderlei Celina Em nome de Jesus Shalom Bom domingo Bom domingo Deixa eu ver mais Não consigo controlar Tem alguma opinião sobre o assunto Olha O Amazonas é É maravilhoso Veja aí Amazonas Jô Jô Dia 6 Dia 6 Dia 6